E falam aí, meus e fios! Bem-vindos ao segundo episódio do Daily Watch aqui no canal. É verdade, eu nomeei a série, eu acho. Vai ficar como Daily Watch, foda-se! Se já tem, foda-se! Eu não me importo! Vai ficar como Daily Watch, se tudo der certo. Se o nome no título tiver Daily Watch, tá de boa. Se não tiver, foda-se. Eu sou maluco. Ignora o que eu tô falando. Vamos lá pro segundo gameplay e tem uma parede na minha cara muito louca. O que é isso, cara? Tem uma torre do Tom Rabione na saída do ponto! Isso é muito rude! Pra quem não sabe, eu estou jogando com o Junk Red. O que o Junk Red faz? Você tem a granada dele, o lançador de granada, que é essa coisa bonita aqui. Show de bola! Tem um Lúcio aqui pra me ajudar. Beleza, show de bola! Você tem esse lançador de granada dele, você tem essa bombinha aqui no chão. Rapidinho, deixa eu só matar esse Reaper. Reaper não se vá, Reaper! Não se vá! Você tem essa granada que você taca ali no chão, você clica com o botão direito e ela explode. Pronto, morre, na moral. Muito obrigado, você foi super gente boa. Eu vou deixar uma trap aqui no chão e vou vir aqui atrás pegar a vida. Eu sei que tem um Lúcio curando sobre o tempo. Você tem aquela trapzinha que é o X que você coloca ali no chão e fala, foda-se. E deixa lá e tem a Mercy deles fora de posição. Show de bola! Eu quero tentar fazer uma parada aqui. Será que eu consigo? Não! Consigo! Ok, vamos embora. Beleza, vou passar pro lado de cá. E a gente vai flanquear o ponto deles. Deixa eu pegar a vida aqui. Na moral, Zills, tranquilo. O maluco já autou, então... Você basicamente espera um pouco. Isso, ó. Tô fazendo estrago. Sai, Mei. Isso, ela tá morta. Deixa eu ir ali embaixo pegar a vida. Que coisa bonita. A ultimate dele tem uma coisa peculiar. O que a ultimate dele faz? É essa roda bonitinha que vem, que vai, que gira e faz assim. E mata vagabundo no contato, que é uma parada muito legal. A parada do Junkie Rat é que, antes, ele não tava sendo muito utilizado no competitivo. Porque você basicamente dava ultimate. Você criava ultimate pro seu inimigo. Porque a ultimate era gerada através do dano também recebido. Hoje em dia ela não é. Então, o que que acontece? Você hoje pode usar ele sem medo de ser feliz. Mas, porque o ultimate dos alvos da galera agora só é gerada quando você deu dano. E sobre tempo também. E não ao contrário. Pra gente, isso é uma maravilha. É tipo, é lindo. Como jogador de Junkie Rat, eu achei isso uma das melhores mudanças que a Blizzard podia ter feito. De modo geral. E a gente agora vai gerar dano dentro do ponto, que é o que a gente tem que fazer da vida. A gente vai tacar eles pra longe. Tem a porra do Reaper lá do outro lado também. Eu posso tacar meu pneu pra dentro do ponto, mas eu tenho que tomar cuidado pra não ser pego. A gente vai tacar meu pneu pra dentro do ponto, mas eu lembrei, não, mas tem uma torre. Por que que eu fiz isso? Eu não sei. Não sei pra que que eu fiz isso. Guys, we need frontlining to push in. We need a heavy. I'm switching to heavy right now. I'm going to flank then, on the left. É tipo, eu vou puxar aqui. Vamos lá, eu tenho ulti. Ok, eu tenho ulti. Ulti agora. Vamos lá, deixa eu mandar minha rodinha lá pra dentro. Cadê? Já puxei um. Não puxei quem eu deveria puxar, infelizmente. Mercy Hasid, right now. É tipo, a Mercy usou a ulti, então vale a pena sempre avisar eles. É uma ulti que tem um cooldown longo. E que tem um impacto grande no jogo. Por que? Ela ressuscita todo mundo que tá na área em volta. Quando você pode entrar junto com o time e usar a comunicação de voz pra isso, é uma parada maravilhosa. E a comunicação de voz aqui do Overwatch, se vocês entendem inglês, vocês estão meio que vendo o que eu falo sobre paraíso da comunicação de voz. Onde basicamente todo mundo conversa do jogo e ponto. É tipo... E uma coisa ruim é que nós temos um fucking Widow Laker ali. Ok. Tudo a ponto, tudo a ponto, tudo a ponto. É tipo, agora é a hora da gente contestar essa porra. Ok, nós temos. Vamos ao ponto. Quando você usa, tá vendo, a comunicação que nem esses maluco que estão usando de voz direto, só pra poder pegar as paradas, é lindo. Não tem discussão, não tem mimimi. E eu acho que é nisso que a Rito devia investir, é o que eles não fazem. E... Nego fala, ah, a comunicação de voz vai ser algo tri, tipo, vai ser ruim e não sei o que, e blá blá blá. Quando na verdade não, velho. Uma boa comunicação de voz muda a porra do jogo inteiro. Ultem right now. They got my ult. É tipo, infelizmente aqui eles pegaram a minha ult, e eu não tenho muito o que eu possa fazer. Então, a gente vai bater lá no fundo. Tem a porra do Reaper vindo atrás de mim, deixa ele entrar aqui. Vem cá, Reaper. Entra. O baixão dele está ultando agora, a gente tem que tomar... Go, go. Go, 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 go. We got it, we got it, we got it. É isso aí, é GG. E olha só o que eu falei pra vocês. Imagina no LOL, se você tivesse... GG, easy boys. Se você tivesse uma comunicação boa, que você pode ser direto ao ponto. Não tem que ficar de bate-papo, não tem que ficar de mimimi. É basicamente o que acontece no Overwatch. Você tem o botãozinho pra apertar. Você pode deixar falando automático, mas... Quando você deixa no botão pra apertar, vai começar já a vagabundo estando com preguiça de poder usar. E se você tem um jogo que é extremamente focado em objetivo, que nem esse daqui... Nego vai querer usar pra focar em objetivo. Eu até agora, eu joguei, tipo, mais de 12 horas ou 16 horas desde que eu peguei a chave. Eu não vi ninguém usar aleatoriamente a comunicação de voz. E isso é uma parada muito, muito boa. Então, antes da gente fechar, deixa eu sair aqui, porque eu tenho uma caixinha pra abrir. E a gente vai abrir o... Oi, caixinha rocenha. Quero dizer calendária. Ohara, eu não sei o nome. Olha, a skin do McCree. Beleza, show de bola. Já vou equipar a skin do McCree. Eu gosto de jogar de McCree. Quem sabe o vídeo de sábado é o vídeo do McCree. Como sempre, se você curtiu, galera, deixa aquele seu joinha por aí. Se você não curtiu, você sabe o que fazer. Compartilha o vídeo que isso ajuda pra caramba o crescimento aqui do canal. E deixa um comentário aí embaixo falando o que vocês acham da comunicação de voz. Principalmente quando ela é direto ao ponto, que nem a galera usa aqui no Overwatch. Como sempre, se você não é inscrito, clica no botão. Se inscreve aí embaixo, porque tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou o V7. Fico por aqui. E fui! E se inscreve aí embaixo, 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 se inscreve aí Tchau, tchau.